Música Glória a Deus das alturas E paz da terra aos homens por Ele amados Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso Nós Vos louvamos, nós Vos bendizemos Nós Vos adoramos, nós Vos glorificamos Nós Vos damos graças por Vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito Senhor Deus, Cordeiro de Deus Filho de Deus, Pai Glória a Deus das alturas E paz da terra aos homens por Ele amados Vós que tirais o pecado do mundo Em dignidade de nós Vós que tirais o pecado do mundo Acordei a nossa súplica Vós que tirais a direita do Pai Em dignidade de nós Somos sois o Santo, Somos o Senhor Somos o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo E a glória de Deus Glória a Deus das alturas E paz da terra aos homens por Ele amados Amém